Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, antes do vídeo começar já subscrevam o canal, ativem o sininho para não perder nenhuma notificação e passem nas minhas outras redes sociais, no Instagram e no TikTok, porque vocês também sabem que é importante e o Leandro está aqui já concordando com o que estou dizendo e sim, começando um vlog outra vez no carro do Nuno é o Bosque, é o Bosque, este é a terceira vez, talvez, por aí, mas nós vamos ir ao Tuferk ah, desde qual, desde qual, é do Munte Tuferk do Munte, porque o Nuno diz supostamente, mas a gente não sabe, é muito falso e vou gravar para vocês também, o que pode se gravar desde? bem, mesmo na esposa, eu vou gravar, porque... é tipo um jardim, então... porque em quem, eu gravo a mesma e acabou, depois vem o processo em cima e a gente nunca sabe o que é que é, não é? mas enfim, a gente, a gente vem a ficar no estreito, mas rapaz, eles estão sempre piados, eles estão a ver o vídeo tirar uma foto, entendeu? e eu gosto quando vocês me param assim na rua e me pedem uma foto ou para falarem comigo, é... adoro, e em Machique também, também depararam a gente, quando a gente vem ao Real, algumas vezes também gostei, eu adoro algumas, tantas várias, pessoal eu senti-me famoso sim, eu adoro quando vocês interagem comigo, tipo, eu pessoalmente é bom, as pessoas que não é, mas é que elas têm reconhecido, ainda que as pessoas vêm falar que elas ficam de medo também é bom, não é bom, e só sei que isto é um calor, isto não precisa de um calor ah, 23 graus e meio acho que com esse sapato, que giro, eu tenho de mostrar-se aqui, e eu tenho uma cena ainda de gosto de sapato deixa eu ver o que é este ah, isto também vai ser boche bom, deitando no caixote do menino e caixote do lixo do Nuno Pico, ainda fica lento no carrinho não é, não é, deixei não é, deixei enfim, só sei que vocês estão a vestir, mas talvez já virem o que saiu foi o da Shane ou que ainda vai sair o da Shane eu não sei, eu acho que já sei no fim de semana, ou se não vai sair no próximo fim de semana enfim, quantas mais coisas para eu vos mostrar e vou vos mostrar também um solzinho não sei, está 24 graus e meio, que eu não disse agora mesmo desde há bocadinho de semana está bom, é calor, já morrei, tenho o meu cabelo eu não ando ver agora os correios foram-me umas encomendas estou de férias, mas é meias-feiras meias-feiras mas não importa e é isso e já morrei o meu cabelo porque ele está colando sempre no meu close que eu há pedaço não tenho, mas eu fui visitar agora mas quando está na Via Rápida eu vindo e começo a entrar por todos os lados e eu cabia agora no meu close para todos os lados já está o ar-condicionado mas está bastante calor é que sem ar-condicionados é verão é do verão já finalmente reclamo do calor mas a minha estação com o preto é o verão eu não quero ir à praia agora ainda não ele disse hoje ele disse hoje e não disse hoje esta semana a gente ainda vai vir sair à praia já se está no fundo o salto feio e ali para trás agora está vindo lá para estacionar que não seja pago por conta como a gente vai demorar lá em cima é para estacionar depois a gente dá uma voltinha lá em cima a gente não quer dizer já neste carrinho de sexto também depois já está falando nos carrinhos de sexto assim de nado é para fazer se fosse é para fazer se fosse mas deixe-me que eu sou sincero aqui tenho muito medo de andar nos carrinhos de sexto também nunca andei de telefério também nunca andei de telefério também nunca andei de telefério sim, sou madeirinha mas não andei os verdadeiros madeirinhas nunca andei nos carrinhos de sexto também sim, também sou madeirinha se não andei carrinho de sexto é para os estrangeiros os preços são caros quanto é que é por cada pessoa? cada pessoa é 25 mas se for duas pessoas é 30 eles fazem tipo um... não é bem, acaba assim por ser um preço recompensa aí duas pessoas vou mostrar o meu louco eu vou mostrar por frente senão você não gostaria de me levar o meu vizinho olha onde ele está fazendo os anos então, para aparecer o corpo inteiro não é amor você vai te encontrar um post não sei de novo eu vim aqui na vinha com as minhas amigas para aqui tantas vezes ficava só aqui de bosta do tofeirco quando a gente andava no círculo mas essas vezes a gente vai mesmo andar do tofeirco não é amor é? vou fingir que não estou gravando nada que é para ninguém me dizer nada com máscara porque eu sei que a gente sabe de usar máscara então a gente vai usar-me mas dentro do cabine não vou usar máscara rebelde porque não é rebelde, porque está muito calor e tu quase aqui... não queria que fosse de criança mas eu não consigo passar de criança por causa do chapote só é aqui que elas vão e nós temos de entrar por aqui estarei a máscara e já tudo sonho mas enfim não está acabando dá para ver dá para ver o círculo aqui isto quando sobe modo isto é bem calminho mas está um pouco assim no meio é bem sinto que nós nem sequer estamos assim tão altos foi o Borca com o cruzeiro ai gente credo eu nem sei que posso mexer muito sinto assim uma mini agonia tens medo de altura diz ao pessoal é verdade eu sou o Pontar eu brinquear aqui dentro e não vejo piada eu não sei que ele mete ali a rima e não tem nenhuma piada mesmo se tu vai tudo sentado não é para limpear então eu só fui apanhar uma horagem aqui na janela Zéino E nós já, agora não está a ler, está a ler, não sei o que ele está a ver. Ele está com estas pedras no chão e os meus sapatos. É um museu com várias esculturas estranhas, esta é a minha preferida. Olha, eu não sei se é que ele é um golo, eu não percebo nada das coisas e o Nuno está subiando o que não é para fazer, mas ele sempre faz o que não é para fazer, isto é tão giro, isto é mesmo, natureza para vocês, uns gola lá para dentro ali, nos dias hoje nós fomos a uma coisa assim, era uma coisa assim cheia de, com essas piscininhas assim, isto não é uma piscininha, mas prontinho, nós buscávamos lá na águazinha freia, estava super bom. E eu aqui estou a falar e a falar e a falar, o que eu faço melhor. O Nuno está ali atrás fazendo acho que um vídeo com o Instagram, que ele é muito influencer também, e eu estou sempre a andar, mas aqui já não aguento muito um pé. que lindo esta parte, gostei ali umas estátuas, um Nuno também, como vocês podem ver, e ali um espelho aqui atrás. Olhem que jeito, tem aqui um pulso dos desários, para os queerem com o nosso dinheiro. É mentira, não deitamos não. Olha só aí. Olha que eu fui sem cabeça. Isto aí, eu perco a cabeça quando vejo a Nuno. Ah, olha que fofinho este, gente. Provavelmente, deixa eu me levar um pouquinho aqui, e dá para agarrar, que isto é bem baixinho. Eu li uma porta, gostava de saber o que era, mas não consigo ver. Os peixinhos passam aqui, e alguns... Oh, estou vendo isto melhor, mas... Boa da grande! Oh, pai! Da boa da grande mesmo. Miga! Dá para ver daqui, alguns, olha. O que está aqui? Olha um bojinho. Olha o que está aqui, amor? Olha vocês, olha os grandes que eles são, olha isto. O que são dos aqui? Mas não dá para ver o que é aqui? Ele está com... Não sei se eu vi, ele está com os peixinhos. Tivemos isto agora ali. Agora nós vamos para aquela parte. Ok. Estou a ver o templo. Que giro! Depois a gente vai tentar subir outra vez isto tudo para chegar. Oh, olhem isto que lindo, esta entrada. Parece um palácio. Olha quanto foda. Isso é? Está aqui, olhem. Estou aqui, olhem. Estou aqui, olhem. Estou aqui, olhem. Estou aqui, olhem. Olha o que eu não te vejo. Olha o que eu não te vejo. Olha o que eu não te vejo. Ele sobe. Ele sobe. Ele sobe. uma casca de espinha que ela já não existe. Vai estar ao castigo dela. E é tipo bocejante como sempre. Parece que eu tenho sono o dia todo. Não pare. Isto não acaba. Não tem fim. Isto não acaba. Pelo amor de Deus. Eu não sabia que o pavão voava. Olha que lindo. tem ali. Tem ali. Só que eu queria-vos mostrar melhor. Mas... Sabem, este aqui. Olhem, olhem. Olhem, olhem. Olhem, olhem. Um, dois, um. Joga-te. Dá-lhe. Amor, é não? Confiança. Este. Confiança dobre. Vai, vai. Um, dois, três, três. E eu indo para o teleferro. Depende. Três, dois, um. Go. Gente, eu não sabia que os pavões faziam isto. Eu não é lindo. Nós não vamos andar hoje porque nós já estourámos o horário. Eles passaram agora para baixo, não consegui gravar para vocês. Mas eles estão a ver como o chão ele é... Assim. Ele é mesmo pesado. Olhem. Vocês aqui olhem. Nossa, eu ainda não queria gravar isso. Ninguém está vendo. Nossa, eu ainda não. Passam a ver como eles deixam. Olhem. E passa o carro. Olhem ver se estávamos a andar do autocarro juntos. É. Até parece que eles estão a andar dentro do autocarro. Parece gente. Já digo que andam. Mas é. Já não andava um tempo. Não. Eu esqueci de dizer o que aconteceu. Estávamos lá em cima. Ah, eu já tinha gravado dentro do carro. Do autocarro. Do autocarro quer dizer. E agora o Nuno já se está a andar com o carro. E tive que ir ao pé de uma paragem depois quando saímos. Está muito pior. Ahm. Espera Nuno que já não aguentava aqui tudo o sapato alto. Já estou. Não esqueci. É assim. Para o quanto eu andei. É de espantar que não esqueci estou sentindo tantas dures. Estou um pouco cansada. É. É. É uma pequena bolha de água debaixo do pé. Mas eu também estou a segunda vez que usei o sapato. Mas para o quanto é o tempo que eu estou a usar este sapato. É de espantar que não esteja pior. Está bem gravado. Então eu fui a minha casa neste caso. Busca algumas coisas que eu vi para a casa dele. Então eu não sei. Tenho mais nada para gravar. Porque agora simplesmente vamos ir para casa. E acabar a noite. Por aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.